E o nosso Vida no Sul tem a alegria de agora trazer esse cantor que nasceu no município de Horizontina, lá na divisa com a Argentina, onde ele morou durante algum tempo. Ali, bebeu daquelas fontes maravilhosas entre o rio Uruguai, para o lado de lá e para o lado de cá, fazendo suas canções lindas e que ele mostrou e vai mostrar para todos nós aqui no Vida no Sul. Luiz Cur, que prazer tê-lo aqui no programa. Faz um baita prazer, é meu, né, estar com os colegas aqui, essas feras fazendo o costado, ter reencontrado o Alemãozinho há muitos anos, a gente não se fechava por aí, por esse galpão da vida. E você, né, a tua pessoa, Antônio Gringo, a marca registrada dentro do Rio Grande do Sul, o Odilon Ramos também com a sua declamação, um belo livro que está lançando aqui no programa, e poder abraçar aos telespectadores de tantos rincões desse Brasil através do Vida no Sul. Luiz, de onde brota essa inspiração para fazer essa música bonita, com poesia? A inspiração, eu acho que brota das vivências, né, daquilo que a gente vai vivenciando e vai pegando a essência daqui e um pouco dali, das estradas da vida, né. Você tem CDs gravados? Quantos? Temos aí, vamos agora gravando já o décimo CD, agora em outubro, para ser lançado ainda até o final desse ano, se Deus quiser, que já tem o título de Sul a Norte. Você, assim como é o Alemãozinho da Cordeona, você também viaja pelo Brasil, lá fora, tocando? Vamos cavocando por aí, né, vamos desbravando o caminho, né. Rondônia, Mato Grosso, enfim, Mato Grosso do Sul, eu estive lá recentemente em Brasília, e, por aí, onde a gente é solicitado e temos amizade bastante, graças a Deus, então é mais ou menos por aí a coisa, né. Vamos cantar? Cantamos. Luiz Cur, aqui no Vida no Sul. Quando tudo ainda era sonhos que eu trazia na mente Comecei arando a terra, depois plantei a semente Trabalhei anos inteiros, com o sol queimando o meu rosto Com uma camada modesta, comecei a minha vida O infeliz tive progresso com a fé nunca esquecida Eu agradeço ao Senhor por sempre ter o braço forte E assim poder trabalhar com a esperança na sorte Bendita seja esta terra e a semente que nasce Trigais e campos ao longe, beijando o céu azul Bendito sejam os campos do meu Rio Grande do Sul Apenha-se o novo dia e tremula com a brisa mansa Imensos trigais em flor onde minha vista descansa A brisa que vem do norte, balanços cachos dourados Na terra tive confiança, nos sonhos tive alegria Muderei no pedra firme as coisas que eu mais queria Muderei no pedra firme as coisas que eu mais queria Tenho saudade e clorado que sempre me derrubando E onze vezes clorado lá no portão do pão As correntas são modernas, o tempo evolui Eu ouço dúvidas constantes, as mortas trabalhando É um progresso que aumenta nos anos que vão passando É um progresso que aumenta nos anos que vão passando É um progresso que aumenta nos anos que vão passando